Aí cadê um, vou dar mole pra você, não é sangue, é gruji Trinta e oito é meu xará, P90 é minha amiga Tenta com a ponto trinta, você vai voltar sem vida Use AK-47, goleiro te aprovar de bala Destravando a automática, ciguissal e cinco bala Fudendo essa vagabunda, tcherequinha de trem bala Minha paquição anda armada, FN na rajada Ela gosta de luneto, do pente cheio de pá Negra, eu vou falar pra tu, esse que é o rap das armas Litmo é brasileiro, mas meu porte é estrangeiro Negra, eu vou falar pra tu, essa pistola não é brinquedo 380 na mochila, no teu grilo eu dei mordida Ela quer fuder com o trem, ela gosta dos trafica Tenho um relacionamento sério com a CIG Única vadia que eu converso é a Siri No porte estrangeiro, traficando igual um biri Esse é o real plug, essa merda é BJK 38 é meu xará, P90 é minha amiga Tenta com a ponto trinta, você vai voltar sem vida Use AK-47, goleiro te aprovar de bala Destravando a automática, ciguissal e cinco bala Fudendo essa vagabunda, xerequinha de trem bala Minha paquição anda armada, FN na rajada Ela gosta de luneto, do pente cheio de pá Negra, eu vou falar pra tu, esse que é o rap das armas Litmo é brasileiro, mas meu porte é estrangeiro Negra, eu vou falar pra tu, essa pistola não é brinquedo 380 na mochila, no teu grilo eu dei mordida Ela quer fuder com o trem, ela gosta dos trafica Regra, eu vou falar pra tu, essa pergunta é예 que eu não pare been Bach Legenda por Sônia Ruberti